O que é o Exu? O cantor, o cantor, o cantor, a encruzilhada, esse o veludo chegou, faço a cartola e sua capa, trabalho meia noite, trabalho meio dia, vencendo as demandas e desmanchando as puxarias, eu venço os inimigos, eu solto o meu pé, eu arrebentei, seca de arame, arrebentei, rodão de ferro. O cantor, o cantor, o cantor, o cantor, a encruzilhada, esse o veludo chegou, faço a cartola e sua capa. O cantor, o cantor, o cantor, o cantor, o cantor, a encruzilhada, esse o veludo chegou, faço a cartola e sua capa, trabalho meia noite, trabalho meio dia, vencendo as demandas e desmanchando as puxarias, eu venço os inimigos, eu solto o meu pé, Eu arrebentei, seca de arame, arrebentei, rodão de ferro. Larro, o eixo, eixo veludo é monjuparo, o som do sino da igreja, escutei no cemitério, o som do sino da igreja, escutei no cemitério. Deu meia-noite na encruzilhada, firmei meu ponto e soltei minha cagalhada Porque eu sou eixo veludo, ninguém pode comigo, mas eu posso com tudo O som do sino da igreja, escutei no cemitério Deu meia-noite na encruzilhada, firmei meu ponto e soltei minha cagalhada Porque eu sou eixo veludo, ninguém pode comigo, mas eu posso com tudo Aiô, veludo, lá nas quadras deu um perro Aiô, veludo, meu cabrito deu um perro Arrebentou o seu cadarão, me arrebentou o portão de ferro Arrebentou o portão de ferro Aiô, veludo, lá nas quadras deu um perro Aiô, veludo, seu cabrito deu um perro É vento, seca de aranha, é vento, pantão de ferro É vento, seca de aranha, é vento, pantão de ferro Para o Exu, Exu veludo é bojo, vá